Música Dona Francisca, quem é que o aeronave vai pagar o esgoto? Eu não vou pagar nada de negócio de esgoto pra prefeitura não, porque lá em casa tem o consumo, então a gente vai cagando e a merda vai descendo, vai cagando e a merda vai descendo. Bom dia a todos! Bom dia! Vim convidá-los para o meu aniversário que será celebrado com uma missa. De sétimo dia? Se você continuar ajudando assim você vai ficar sem convite. Ah, faço nem bem. Mulher, é o aniversário da tua amiga! Amiga? Essa daí nunca foi minha amiga. E esse aniversário vai ser só uma missa, é? Claro que não, você acha mesmo que uma mulher de posses que nem eu vai fazer uma coisa simples? Pois eu achei simples, só a missa. Mulher, uma missa tá ótima. Rapaz, eu não gosto muito de aniversário e missa não, porque só quem bebe é o padre. Ah, isso é verdade. Dá uma filócia, ela devia ter feito num forrozinho pra gente. Meu Deus, que povo desviado, seu misericórdia! Deixa, amiga, deixa. É por isso que a vida desse povo, é tudo assim, ó. Bom, e para os que realmente querem o meu bem, todos estarão convidados para irem à minha casa, né? Porque eu farei os parabéns, porque eu comprei um bolinho para comemorar-vos. Isso mesmo! E a minha amiga não é fraca não, viu, queridos e queridas? Ela comprou um bolo enorme! Eu imagino o tamanho desse bolo enorme! Hum, pois eu aguardo todos vocês bem arrumados! Ah, eu vou mesmo bem arrumado, viu? Eu vou de paletó, porque quando eu visto aquele paletó eu fico bem alinhado. Pra que é que tu vai gastar um paletó com essa galinha, véi? É, vamos! Vamos, amiga! Eu não vou arrumada não, vou vestir a mesma roupa que eu sempre uso em todo canto. Pra quê? Comprar roupa pône, véi. Nenê no novo, só compro banano no novo. Vamos embora, tia. Bem, vamos começar com um sermão, bom? Tu criaste o íntimo do meu ser. A mulher não troca o vestido nem no aniversário, mas deu bem-vindo, né? Amiga, e esse marinho vai dela todo de paletó? Parece um defunto, vai no caixão. Ô, povo feio! Tia, tá falando da senhora, viu? Meu filho, eu ia me admirar se não fosse timido. Não estavam escondidos de ti! Eu já dei três cochilos aqui, porque esse pai não tá nessa mesa? Eu ainda falei, Dino, foi que era pra gente vir só mais tarde na hora de comer o bolo. Menina, esse bolo que ela mandou fazer é até grande. É mesmo, eu tô até admirado. E não adiantou nada. Comprou só o bolo, véi. O salgado que é bom, nada. Bom, como todos sabem, nós estamos celebrando o aniversário da nossa querida irmã Filomena. Tem alguém que queira falar algo para ela? Eu, eu desejo de todo meu coração que a língua dela vá diminuir na cada dia que passar, pra ver se ela deixa de ser fofoqueira. Que isso, Francisquinha? Assim nós vamos ficar sem bolo. Deixa, Zé, que quando a luz é forte, as trevas se dissipam. Ai, amiga! Que frase linda, fiquei tão emocionada. Bom, eu não quis levar esse bolo pra minha casa pra não prejudicar a logística, né? E aos que gostam de mim, podem agora cantar os parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Uhul, piló, piló, piló. Bom, eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigada. Ei mulher, nós não vamos comer bolo aqui com ninguém não, viu? Tu pega um pedacinho e bota aqui que nós gostamos de comer bolo do outro dia no café. Nada disso, você não vai dar bolo não. Esse bolo aqui é meu e eu vou levar pra minha casa. Amanhã eu vou na casa de vocês e levo uma torinha pra cada um. Como é mulher, eu fiquei com a minha família esse tempo todo dia esperando pra tu vir dizer uma porra dessa. Mas o bolo é meu e eu faço dele o que eu quiser. Então você vai pra sua casa e você vai comer esse torinha só amanhã. Eu não vou comer não, porque tu só quer esse bolo, vai no teu rabo. Francisquinha, tu tá na casa de Deus, mulher. Eu já ia falar isso, seu Zé. Vamos embora antes que eu cometa mais algum pecado, vamos embora. É por isso que eu não gosto de chamar gente favelada pra minhas festas. Ai, vamos embora amiga, vamos, vamos. Lembra que eu dou, vai. Tá linda amiga, calma, respira. Tá linda, tá gostosa. Tá linda amiga, calma. Meu Deus, o que foi isso? Rapaz, essa bicha é atrevida mesmo. A Francisquinha mandou ela enfiar o bolo no rabo. Ela enfiou, foi na cara, bicha é doida. Calma, calma amiga. Tu acha que mesmo com esse bolinho no chão dá pra gente comer? Erros errados de gravação. Bom, eu quero agradecer a todos vocês. Principalmente aos que me desejam mal. Tu não fica em pé não? Falar. Eu acho que tu levanta. É, porque vai ter eu aqui. Bom. Bicha deixa, esse teu peito cabeludo é a marca dela. Vai. Francisquinha, tu tá na casa... O que? O que? O que? Grande ator errando. Caia, na calcaia. Vai. Peraí. Eu vim achar graça. Francisquinha. O que tá acontecendo, galera? Aí eu vim achar a graça que não dá pra fazer. É por isso que eu não gosto de chamar a gente pra falar pra minhas festas, é isso? É isso. Tá bom. Vai. Não, com raiva não. Se sentindo orgulhoso. Não. Com raiva não, se sentindo orgulhoso porque não deu bom pra ninguém. Ei, tu mais pode? Não, 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 não.